Opa! E aí, galera! Beleza? Aqui tá bom, mano, King! E bom, galera! Puxamos pra vocês alguns itens novos que vão estar chegando no Roblox, beleza? Que esses quatro itens que eu vou postar pra vocês nesse vídeo, galera, basicamente, velho, vão ser promocondes, velho! Basicamente vai ser um código que você vai estar colocando no Roblox e tal, sério! E que aí, quando você resgatar o código, velho, você vai estar ganhando os itens e tal, mano! Então fica aí nesse vídeo, vai ser muito importante mesmo, galera! Mas, bom! Se por acaso você tá não se inscrevendo ainda, velho, já aproveita e se inscreve, beleza? Deixe seu like no vídeo, galera, que agora a gente tá rumo aos 6.5 mil inscritos, beleza? É muito importante mesmo se inscrevam no canal agora! E outra dica que eu quero dar pra vocês é que, bom, eu tenho meu grupo do Roblox, beleza? Se por acaso você não entra no meu grupo do Roblox, beleza? Já aproveita e entra aí! Que agora, mano, a gente tá rumo aos 12 mil membros lá, beleza? É muito importante mesmo se você entra agora lá! E, bom, a gente tem muita camisa do Rela mesmo! Inclusive a gente tá com camisa Halloween lá no grupo, beleza? Então se você quiser por acaso tá vendo os avatars de Halloween e tal, velho, já aproveita e entra no meu grupo do Roblox, beleza? E aí já aproveita e faça a sua vantagem de Halloween, beleza? Tá deixando o link na descrição, galera! Então, sempre a instalação, bora pro vídeo! E, galera, igual eu comentei pra vocês no começo do vídeo, galera, nesse vídeo eu comentei pra vocês alguns itens no nosso que vai estar chegando no Roblox, beleza? Que basicamente vão ser itens de graça, mais especificamente, velho, eles vão ser código vezes o Roblox, velho. Basicamente é um código que você coloca no site roblox, roblox.com barra pro código, velho, que quando você desgata você ganha os itens de graça, velho. E, bom, o primeiro item dessa lista, velho, é essa raposa que você tá vendo na tela, velho, ela é bem dourinha e tal, zéio. É basicamente uma raposa que vai ficar ficando basicamente no teu ombro no Roblox, mas vai ser muito top mesmo, beleza? O próximo item é esse golfinho, mano, que você tá vendo na tela. Mano, na minha opinião, mano, esse é um dos melhores itens que vai estar chegando nessa lista, zéio. Porque olha que fofinho esse golfinho aí e tal, um golfinho bem, sei lá, velho, bem doidão assim, velho, um golfinho empresário, mano, louco, vai estar maluco, velho. Ele também vai ser o item que você vai colocar nas costas ou no ombro, não me lembro muito bem, beleza? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês a versão deles 3D, beleza? O próximo item, velho, é essa cabeça aí de coelho. Não, não é coelho não, velho, tô doido, mano. É cabeça de gato com chapéu, assim, tipo, é bem Halloween mesmo e tal, tipo, gato com chapéu de Halloween e tal, bem dourinha mesmo, velho. E, bom, o último item que vai estar lançando é essa asinha que vocês estão vendo na tela, é a asinha de mariposa, velho, que coisa feia, mano, que isso, velho. Não, 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 tô sem ser pra vocês, mano. Essa asa aí é feia demais, mano, que isso, velho, tá maluco, velho. Mas eu achei ela meio feia, velho, parece essa asa de mosquito, né, mano? Sei lá, velho. Nada contra quem gostou, velho, mas eu não curti muito nessa asa não, velho. E, galera, esses itens aí, eles vão estar chegando em breve no Roblox, beleza? Como promocodes, velho. Provavelmente, mano, eles vão estar chegando até o Halloween do Roblox, tudo, tipo, até o dia 31 de outubro, velho. Ou talvez chegue um pouquinho depois e tal, mano. Porque, mano, chega um momento do ano, velho, que o Roblox começava a lançar muitos itens de graça, muitos promocodes e tal, velho. E esse momento é agora, velho. Agora, velho, ele tá começando a lançar bastante itens de graça e tal, velho. Inclusive, galera, esses vazamentos aí desses quatro itens, velho, eles já tiveram faz uns dias e tal, ou seja, eu não tô gravando esse kit de primeiro e tal. Eu me atrasei um pouquinho, assim, vamos dizer, beleza? E, galera, agora estamos só para vocês, a versão 3D desses itens do ex. Então, bora lá! Pô, galera, eu tô aqui no Roblox, beleza? Esses itens aqui já estão no catálogo... Tá, 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 que quê? Que que eu falei, mano? E já estão no catálogo do Roblox e tal, velho. E quando eu sou vindo até lá, mano, olha que fofinho, mano. Essa raposa que é bem bonitinha mesmo e tal, bem top mesmo. E pra provar ainda mais, que esses itens aqui você só promocodes e tal, velho. Olha só a descrição do item, velho. Esse item pode ser recebido a resgatar num código por um tempo limitado no roblox.com.bromocos, velho. Ou seja, basicamente, está confirmando que esse item aqui vai ser promocodes e tal, velho. E pra galera aí que tá em dúvida onde que resgata os códigos e tal, é basicamente nesse site aqui, ó. Roblox.com.bromocos, beleza? Bom, o próximo item, velho, é esse item aqui de mariposa bem... Ah, não, é beija-flor, velho, que da hora. Não parece beija-flor, se bem sincero, não, velho. Mas, cara, eu sei lá, no meu avatar ele não ficou muito bom nem nada, velho. Mas talvez no avatar de Halloween aí e tal, se fique da horinha, mano, não sei, velho. Esse aqui também é de promocode, ó, que igual a descrição tá falando e tal, velho. Bem top mesmo, velho. Eu sei que eu não vou usar esse hit e tal, mas é boa eu estar resgatando e tal. Inclusive, eu recomendo vocês também aí estarem resgatando esses itens, mesmo que vocês não vão usar e tal. É da hora você tá tendo no teu inventário e tal. Lembrando que ainda não usou esses hit, beleza? São vastamentos que estiveram no Roblox, que vão estar lançando muito em breve no Roblox, beleza? Só pra deixar bem claro aí, pra quem não entendeu ainda e tal, beleza? O próximo item tem basicamente esse golfinho aqui, bem topzera, mano. Que inclusive ele fica no ombro, mano, olha que da hora. Eu tinha falado que ou ficava no ombro ou ficava nas costas, mas fica no ombro, tá? Só pra deixar bem claro, beleza? E eu tinha me confundido na hora. E olha que bonitinho, mano. Bem top mesmo. O Golfo Empreendedorista. Haha, mano, tá maluco, velho. Esse Golfo aqui, ele faz trainings, mano. Por isso que ele é assim, velho. O cara é ricã, mano. E olha, ele também é de Promocode. Você tá vindo aqui, beleza? E o último item que é do gato lá, aquele gato de Halloween e tal. É esse aqui, mano. Olha aqui, Daurinho. Ele também é de Promocode e tal, velho. Bem topzera. Mano, esse aqui, se não me engano, ele já tem um gato desse aqui e tal, só que de outra cor, mano. E adoro que eles vão estar lançando esse gato aqui de Promocode e tal, velho. Porque vai estar gerando bastante gente aí que quer fazer uma batalhazinha da hora, de Halloween e tal, velho. Só que, mano, esse gato é mais Daurinho se o chapéu fosse laranja, né, mano? Porque Halloween combina com laranja e tal, velho. E esse gato aqui, ele lembra bastante Halloween, tipo, olha só, mano. Tipo, ele tem um chapéuzinho de Halloween e tal, ele é bem Daurinho e tal. Só que a cor não é de Halloween, tá ligado? Bem que dá pra ser de Halloween, mano. Aí ia ser mais topzera dos tops aí. Aí sim, mano. Nossa, mano. Ia ser muito bom de bom, mano. Bom demais. Bom de bom, mano. Que isso? Que palavra é essa que eu nunca ouvi na vida, velho. Beleza, mano. Mas, galera, que eu esqueci aí embaixo que vocês acham esses quatro itens e tal. Esse, esse, esse e esse aqui, beleza. Comenta aí, beleza? Vai ser muito importante mesmo, galera. Inclusive, galera, agora eu tô aqui no mapa do amigo meu, o Jimmy, beleza? Eu tô deixando o link desse jogo aqui na descrição, que esse cara ele tá jogando e tal, velho. Ele, basicamente, ele mostra os itens novos que tá chegando no Roblox e tal. Tipo, vazamentos e tal. E itens que já chegaram. Mas pra ter um pouquinho desatualizado, tá? Porque, tipo, ele tá com dois promocodes de quatro que lançaram e tal. Uma cidade boa, mano. E, mano, olha que daorinha, velho. Tipo, aqui dá pra gente ter uma noçãozinha mais 3D e tal. De como que é o item e tal, mano. E, cara, é muito duro aqui. Tipo, o Roblox agora ele tá lançando bastante item de graça, mano. Ó, veio esse item aqui ontem, mano, no Roblox. Ontem não, né, mano? Porque eu só vi esse vídeo aqui em segunda-feira e tal. Mas, mano, eu tô gravando esse vídeo aqui, basicamente, no sábado e tal. Então, tipo, é datas diferentes, velho. Mas pra mim, mano, eu acabo lançando esse item aqui ontem e tal, mano. E é um item bem bonitinho, sobre sério e tal. E agora, mano, vai lançar esse outro item aqui. Vai estar lançando esse outro aqui e mais outros dois, beleza? Que não estão aqui no mapa, beleza? Mas, cara, que top mesmo, velho. Igual eu falei pra vocês e tal, já falei pra vocês no vídeo. Chega um momento lá do ano que o Roblox soubesse lançar muitos itens de graça e tal. Tipo, por tempo limitado e tudo, velho. Que daí, tipo, eu não sei, velho. Eu acho melhor o Roblox, tipo, distribuir por ano e tal. Tipo, ah, um item por mês, etc. Tipo, sei lá, cinco itens por mês. Eu ia ser top cinco itens por mês, velho. Sei lá, dois itens por mês e tal. Do que, tipo, mano, chegar uma data do ano e lançar 20 itens por mês, tá ligado? Isso é muita coisa, mano. Tipo, eu acho que seria bem sério, mano. Ia ser melhor se lançar, tipo, sei lá, mais distribuído por ano e tal. Tipo, pra ser mais daorinha. Mas, mano, já que ele tá lançando agora bastante itens, eu não vou negar, mano. Da hora, tipo, eu vou tá pegando os itens e tal, mano. Inclusive, galera, assim que ele estiver lançando os códigos e tal, beleza? Eu vou tá criando pro canal sobre o Blaston. Fiquem ligados em um canal que vai ser muito prestigioso, galera. Mas, bom, galera. Se você não se inscreve no canal ainda, velho. Já aproveita e se inscreve, beleza? E deixa o like no vídeo. Porque, lembrando, agora a gente tá rumo ao centro que eu ainda me inscrito, beleza? Isso é muito importante ver se você inscreve no canal agora aí, beleza? Lembrando, galera. Se por acaso ainda não encontrar uma gruda Blaston, beleza? Já aproveita e entra aí, beleza? Que a gente tá rumo ao centro que eu ainda me inscrito, beleza? Isso é muito importante ver se você entra aí agora, beleza? Então, galera, muito bom pra assistir o vídeo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Muito bom pra seguir o like no vídeo. Muito bom pra vocês se inscrevam no canal aí. Então... Fui! Fui! Fui!